Música Galera, começando aqui mais um vídeo de Skyars E Mike, você viu quem tá na partida, moço? Você viu quem tá aí? Meu fi Seu fi Ó galera, eu vou mostrar aqui pra vocês, quem tá na partida é o Mike Link Jr E tem o Shumei, Mike, na partida O Shumei? O Shumei Olha aí O Shumei E o Shumei? Shumou, hein? Nossa Shumou, hein? Aí mandei Ih, rapaz, não dá pra viar não O Shumei, e aí? Shumei tá poderoso, galera E tem o Mike Link Jr, pra quem não lembra do Mike Link Jr, é o filho do Mike, ele participou do Shume Labs E ele tá nesse servidor, hein? Eita, meu filhão Mike Link Jr Vou matar você Engraça que chamou de pai Eles chamam você de pai? Chama lá lá, tá gravando, pai? Tá gravando, filho? Ah não, eu não chamo você de pai Oita, tô tacando flecha pra mim O que que tá? Vou ter que matar o Shumei, hein, pai, que você me perdoa? Mike, você quer te tacar o Enderp no meio? O que que tá? Vou falar assim, ó Shumei e Fi Vamos fazer time No meio Boa, 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 boa Eu vou fazer o meu time, velho, hein? Eu cheguei, 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 cheguei o Enderp no meio Vem, 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 vem Tá aqui, tá aqui, tá aqui o Enderp Eu tô bugado, tô bugado Aí desbuguei, eu tô buguei Nossa, eu, 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 caraca, eu quase morri Sério? Mike Link Jr. quis matar eu, hein? Vou matar seu fi, hein? Vou matar seu fi, hein? Tá, mata o fi não Você tem que salvar, meu fi Olha o Shumei, da hora Galera, muito legal Comprar o Nick Shumei Às vezes a gente não faz time Mas, eu não sei, com a família tem que fazer, né, Mike? Fazer com a família Que a família Ih, o Mike Link Jr. mandou pack Ease, hein? É Ease mesmo É Ease Mike Link Jr. Espera todo mundo morrer Nossa, Mike, você é louco? Agora esse barco, não Você matou o Shumei Quase matou o Shumei, Mike Quase matou o Shumei Sobão Tá, Peck O Shumei vive pra sempre Peraí, alguém teleportou pra cá Mike, Mike, o profissional da skill tá vindo pra cá Ele fez o profissional de defesa Ah, profissional de defesa Você acha que defesa é mais defesa? Nossa, eu caí na água, hein? Nossa, eu joguei o cara longe, hein? Nossa, eu achei Mais um jogador de pio, hein? Mais um jogador de pio, Peck Mike, Mike, tem um cara aqui Tem um cara aqui na água, Mike Cuidado, cuidado, cuidado Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô naufragando Aí, bateu, derrubei ele, derrubei ele Deu B2, só o Diego Ó o Diego, ó o Diego Hipólito Aqui o Bart Ó o Shumei, só com o Shumei Mas você quer que eu matou o Shumei? Meu Deus, mataram o Shumei Mataram o Shumei Ah, nem, mataram o Shumei, Mike Mataram o Shumei Nossa, eu matou o Shumei Eu dei um risco no Shumei sem querer Eu confundo ele Nem, Shumei, sem perdoa Ah, não, Shumei Mas o Shumei foi um bom soldado Mas seu filho continua Enfim, vou matar seu filho, né? Tá, não matou meu filho, não Você é louco Pra que fazer isso com meu filho? Como é que tá, moço? Matei um homem, matei um homem Nossa, que poderzão na Flash Olha, ele tá com o Enderpearl, hein? Será que vai rebatear? Rebateou nada Eita, Peck Tem quantos vivos? Tem esse Eduardo Andrei aí E Eduardo Andrei Ah, eu tô vendo ele, tô vendo ele Cadê esse aí, ó? Ele tá ali na frente, ó Segura esse Enderpearl, Andrei Ai, ai Bugou o bloco Deu bem Nossa, Mike Fui bem, hein? Fui bem Agora eu contra meu filho Contra você Ok Onde que tá, peraí BUFF PODER Onde que tá, Peck Você acha que você mata meu filho? Cadê você? Eu rebio Não, você não vai ver vocês dois Não, vocês não vão ver vocês dois em cima de mim Ele quer tirar uma print antes Vamos tirar uma print antes Vamos tirar uma print antes Onde que tá, você quer tirar uma foto com meu filho? É, seu filho quer tirar uma foto comigo Vamos tirar uma print, então Tirou, fi? Ele tá com o roubo do Zelda, do Link, falei errado Tá Ai, caraca! Nossa, meu Deus O que aconteceu? Você que tá com a flecha? Eu joguei a flecha pra baixo Vai lá, fi, mata o Peck Eita, sabe que você consegue matar meu filho? Peraí, você é tipo aquele cara do Mortal Kombat que fica no trono observando? Sou, 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 sou Ih, rapaz Meio na filha, meio na filha 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 Sou o Shao Kahn Sou o Shao Kahn Ih, peraí Que eu ajudei pra eu filiar Filho, me perdoe Você me matou, hein? Filho, me perdoe Ah, mas que você ajudou, hein? Você ajudou, hein? Eita, não ajudei não Ajudei não, velho Ó, eu chamei de oi Oi, chamei Ai, ai Fiquei triste, hein, galera Fiquei triste porque o pai do Mike não... Vou fazer agora o pai do Mike Ai, ai, mas o Mike me ajudou, hein? O Mike Link Jr. tá lá Eu tava matando o Mike Link Jr. Chegou o Mike pra atacar a flecha em mim, hein? Eita, eu só vou tirar o cisco do seu olho O que que é que é a flecha? Ai, ai, galera Mas foi boa essa partida Fus vários palhinhos na partida, hein? Que partida da hora Foi bom mesmo, foi bom mesmo O Mike que jurou disso tudo, hein? Vamos pra próxima Ó, o Chamei também concordou Vamos pra próxima Bora Galera, não vou dizer nada O Mike vai dizer Não vou dizer nada É que tá, galera Depois dessa partida excelente Eu trouxe meu fi pra cá Pra conversar com ele, não, fi? Posso? Tá bom, fi? É um Muito bem Igualzinho, hein? Ah, não Ele não é seu filho Igualzinho, pai, hein? Não, não Eu vou ficar nessa pro resto da vida Ó, o Mike Link Jr. tem um olho ser ruim Mas o Mike não é seu filho, não É um pai dele, né? Aí que tá aquela cara Tá até confundindo ali É, confundindo tudo, meu Olha aqui na hora Nossa, esse mapa é bonito, hein? Bonito, hein? Bonito, hein? Mike Jr., posso me juntar a você? Posso me juntar momentanamente Pra depois matar você? Ih, mas cadê o filho? O filho vai juntar a mim também Não é seu filho? Não, é meu filho sim, né, não? É sim? É o que, então? Meu pai? Meu tio? É meu filho Aí que tá, pai, se tem Mais uma filha, sabia? Ih, rapaz, sabia disso? Não, hein? Nem eu tô sabendo, hein? Sim Depois eu vou te mandar Me dá um nick dela Não tá bom, pô, não dá Eu tenho irmão, você tem irmão também? Vou filho? Você tem uma filha E tem o filho, né? Eu, cara, nem sabe Qual o filho tem, né? O cara nem sabe O cara nem sabe Aí que sabe Que eu ganhei O Jorísmo não joga ele pra comer Ou? Olha só ele Tô bravo com a maquiagem Olha, volta aqui Eu tô com a caima no monte Vamos, vamos, vamos Tá aqui Tá com a meta Tá com a meta Tá com a meta Tá aqui lá em cima, hein? Meu Deus, me desceu, hein, Pé Ah, Pé, tô aqui do lado Que você, filho? Vou subir lá em cima Ah, peraí, tem uns caras brigando aqui, tem uns caras brigando Tô vendo, tô vendo, tô vendo Fih, tem, tem, sai ali, sai ali, sai ali Toda partida tá no fist Matei, matei, matei Nossa, Mike Nossa, hein, quase que você morreu, hein Fih é louco, hein Cara, tem um cara lá embaixo, Mike, tem um cara lá embaixo Cadê você e eu, Fih? Quer dizer, Fih não, Fih do Mike Seu sobrinho, seu sobrinho, seu sobrinho Tô aqui, tô aqui Peraí que eu vou matar esse cara agora Ah, eu ia Fih, ó, toma uma maçã e mata ele Para ele na sua fih Isso aí, galera, o Fih falando que não é meu Fih é o quê? Aqui, ó, Fih, ó, eu vou dar orgulho no senhor Vou matar ele agora Vou dar orgulho, você tá de brincadeira Tem orgulho aqui, ó Ai, meu Deus, esse cara tem um knockback, hein Ixi, tá obrigado Bora, mata, bora, mata Ai Mike, o que você fez? Eu te amo, Fih Eu vou matar, eu vou matar Morri Nossa, eu matei Nossa, mano Tá, galera, eu morri, mas meu Fih Ele morreu com amor Por que você morrer, você falou que eu te amo, Fih Vai, porque, tipo, se eu... Vai gente ser um pai Aí você não vai morrer Você vai falar o quê pro seu Fih Eu te amo Tchau, até a próxima Vai que não, não é, não é, não é, é bom É mesmo, hein É isso que tá, galera Quando o pai for um pai Quando o pai for um pai Tem uma iniciativa isso Eu vou entender melhor? Vai Talvez Bom, vai, que eu te amo Me comanda, então O que que a gente vai fazer? Deixa eu ver Vamos matar o próximo cara Uau Que isso Até desano Me mataram, pô Ouvia Nem sei qual é o nome Tá bom Eu pego você mesmo Eu peguei agora Bom Feitei Nós, peco, 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 peco Aí, mas que nem aqui, Jonas Seu pai fazer isso Seu pai fazer esse ponto Em viva, em vida Aí, não Eu dei minha vida pro meu filho E você Você nem me ajudou Ah, mas não ajuda o bosta, né, não Ah, nem Foi muito violento agora Foi, eu fiquei triste Aí, eu fui que tá na partida Você tem mais três caras Não é aquele que já matou um homem ali Não é aquele que já matou um homem ali Não é aquele que já matou um homem ali Não posso me juntar você Tá, meu filho é poderoso Só tem o... O Buffy Paul Buffy Paul Então tá vendo o Buffy Paul Ah, não, ah, não, não, não Em plena partida O cara tá pegando madeira Pelo amor deus Saiu o último, mano Ah, nem, enfim Não dá descrença o homem desse, fi Qual que a regra, Carlos? Deixa eu ver se é meu filho de verdade O que você não pode fazer Não pode Ele vê os vídeos, hein Ei, não vê os vídeos, hein Não vê os vídeos, hein Não vê, não vê muito vídeo Matei Como que tá, fi A regra dos caras Você não pode captar Ah Agora eu nunca mais vou esquecer Mas um pai dando lição pro filho de mim Então olha pro filho Daqui a pouco O verdadeiro pai do Mike Link Jr. Entra na carro Ô, quem que você tá se chamando de pai? Como que tá? Só tem um seis ou dois O que a gente vai fazer? Eu vou fazer um canhão humano, fi Quer dizer, filho não Filho do Mike Ai, meu Deus do céu Sua nenhuma não sei como Dá licença, cuidado, cuidado, cuidado Porque eu sou ali O pek já tá tentando matar meu filho, ó Não, você não sei que providência aconteceu Tá, tinha uma redição no bloco aqui, você é besta Filho, acione a estrela, 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 corre, corre, corre Nossa, eu fui, eu fui, eu fui, matura Filha da mãe, filho do Mike Ah, que droga É que tá, ele é filho do Mike também Uma última, é pra acabar Que raiva, hein, fiquei triste, hein, fiquei triste, hein, Mike Link Jr. Fiquei triste, hein Tá, o pai tá, o filho Tem que ter mais aula, o pek Ah, vocês vão ver, eu vou trazer o pek do W Jr. aqui, vocês vão ver Toma agora Tem Skype dele Bora Então bora, hein, a próxima partida, filho do Mike versus filho do pek Ui, essa vai ser boa, hein, essa vai ser da hora, hein Eu queria que eu falo com ele, então Depois você fala, vou na próxima, filho Bora Galera, última partida do dia, no começo sou lotada, mas Mike, seu filho tá aí, né, é importante, né O que tá, galera, meu filho valeu por cinco, né, não, filho Voltei Não, meu filho nem tá aqui, né, não, filho Não tava, mas voltei agora O que tá, você vê, quando o cara é bom, eu tô nisso Ah, vamos ver se o Mike Linger vai aceitar eu agora, que eu tô preparado, hein, Mike Linger Eu matei você duas vezes, pek Noooosss Nossa, eu vou dar uma voadora com seis pênaltis Eita, pek, você dá uma voadora com seis pênaltis, hein, quem vai vir dar uma voadora com nove pênaltis, hein Eu, né Vamo ver então, Miguel Vamo ver então, vamo ver então Então vamo lá, Miguel e o Furner, vamo lá Vambora Já escorrei aquela água ali sua, ele vai fazer a amizade, né Pera aí, você quer matar? Por que você quer matar? Tá tirando flash na minha própria receita Não, é tirando pra surgir água ali Caso eu caio aí Ah, entendi Ah, não, o cara fica a matar já, hein Peraí, esse mapa é meio... Ah, nem, esse mapa é meio difícil, hein Peraí, que que é o cara no meio lá? Vamos, free, free Tá com a flash aqui lá no meio Tá com a flash aqui no meio Cadê o fish? Cadê o fish? Não tô conseguindo ver de onde eu tô Ih, rapaz Não tem fish nesse mapa Tem minhas não, hein? Não tem fish não, que dá uma ilha, né? Nossa Vamos matar ele, então Nossa, esse cara é bom Caraca, morreu Morreu, Pac, se prepara, se prepara, se prepara, se prepara Não quero jogar, vai, jogou, 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 jogou Ah, nossa, Fih, nossa Por uma beirana, corte matei Meu Deus, Pac, o Mike E o Mike, e o Mike, e o Mike Jr Nossa, tô escrevendo errado, tô escrevendo Nossa, eu acho que eu tô com um problema De coração, porque eu tô escrevendo muito devagar Tá, aí que tá, galera Vou ensinar o CG que joga Escuta a atenção, Fih Pra você aprender e mostrar pros seus amigos Vou mostrar Pera aí quem você quer que eu mato? Escolhe uma presa aí Ah, como se você matasse quem eu escolhi Eu quero que você mate aquele cara ali da nossa frente olhando Que tá segurando o pão Eu quero que você mate o... Que cara lá? Não, pode ser esse cara Eee, Mike Link Jr. Eu já escolhi a água dele ali Agora você vai fazer a mágica, né? Nossa, você até tá com uma govelha Ei, o cara joga uma flecha em mim Joga direito, acerte ele aqui, ó, no peito aqui, ó Pera aí que eu vou encantar, eu vou lá matar ele agora Vai lá, filho, vai lá, joga ele pra lá Meu filho, vai lá Ô, meu filho também que atua eu coloquei no peito aqui, ó Também me espalha, você que não é ser primo? Não, você é filho, Mike É, mesmo Ó, aqui ó, aqui no espalha igualzinho, galera Você, não é, você é bom Vá, Fih, joga ele pra lá Faz o serviço Você é bom, Mike Link Jr. Tá bom Vai lá, Fih, só o serviço, vai lá, vai lá, prova pro mundo, você é bom Vambora Cadê, cadê? Ai, buguei Tá ali agora, não importa Não O que você matou, Fih? O que você matou, Fih? Os caras lançou ele Eita, agora eu tô louco, né Agora eu morri, agora eu tô louco Mas vou tacar ele pra ele e finalizar aquele homem ali, ó Não, tô louco agora, tô louco agora, tô louco Tô doido Vem homem, vem homem, vem homem Matei, aí, Mike, ó Vem homem Tem coisa, tem coisa viva, fala aí Deixa eu ver, tem só vocês no menu E esse daí que tá embaixo da escrita Adeus Pai, tá embaixo da onde? Morreu, Pai, que morreu Agora só nós dois, hein Agora só nós dois, hein Você tem que me honrar Pai, deixa eu com o meu pedaço de pão Acabou minhas flechas Maldito E se você quer fazer uma push pra vem pra cá, da gente ver o que a gente faz? Eu não, Pai, agora é nós dois contra Deixa eu ver como é que faz, não Nós dois contra, galera Faz Ih, ó, meu filho caiu Vixi, agora Tá, agora é o sinal, agora eu tô sem as forças, beleza, é o meu fim Voltou Vamo lá, hein Vamo lá, hein, Mike Nick Jr Dê azar pro seu pai Pai, que eu tô rindo, se é que você não vai vir, tô rindo, né Tô sem flecha Vamos ver Você vai morrer, hein Galera, o vídeo vai ficando assim O vídeo vai ficando por aqui, eu não quero mais falar mais nada Ok, eu decido que Mike Nick Jr morre em Mike também Os dois, brinque Ih, rapaz Mas eu quero, não, eu tô brincando, tô brincando Obrigado, Mike Nick Jr Você quer revanche, hein, você tem que ter revanche, hein Mas eu vou trazer meu FII também aqui Tá, mas você FII contra FII agora Sim, mas obrigado, Mike Nick Jr, por honrar a família É, e por participar desse vídeo, né Por aceitar participar do vídeo Mike Nick Jr, você tem canal no YouTube ou você tem Twitter? Só Twitter, né, se não me engano, né Só Twitter, perfeito Eu sigo o Mike Nick Jr, tá na descrição Sim, vai colocar aqui na descrição do vídeo aqui o Twitter dele pra você seguir Caso você queira ver os Twitters dele É bem legal o banner dele que é Mike Nick Jr Tomate e tal É bem engraçado, é bem legal Se meu FII é bom Eu troquei minha foto de perfil também Ih, rapaz, então você vê a foto de perfil do meu FII Sim Até mais, galera Falou Falou, tchau Uh, uh Uh, uh